E o vídeo de hoje eu sei que vai gerar muita polêmica Eu estou sentindo uma treta Entre os usuários de Mac e os usuários do Hackintosh Sim, você que é usuário do Hackintosh, você acha que o teu Hackintosh é mais rápido que um produto oficial Apple? E você que é usuário dos Macs, você acha que o teu Mac, ele tem mais potência que um Hackintosh? Então, como sairia na prática um teste desses, colocando três Macs oficiais em confronto a um Hackintosh? Pra não haver dúvida, ficou curioso né? Então, nesse vídeo agora, eu vou te mostrar tudinho que pode acontecer Confrontando esses gigantes que só tem em comum o sistema operacional da Apple Vambora descobrir? Simbora! Gente, como eu já falei pra vocês, hoje nós vamos tocar num assunto muito delicado Sim, nós vamos mexer com a galera do Hackintosh e vamos mexer também com a galera do Apple Sim, o que vocês dois tem em comum? Vocês adoram o sistema operativo da Apple ou precisam pra trabalhar ou gostam muito dele Porque ele é muito mais rápido e, bom, tem as suas comodidades Mas hoje nós vamos mexer com você Você que é usuário do Apple, você acha que o seu Apple é mais rápido que um Hackintosh? Eu acho que sim Um Hackintosh pode ser mais rápido que o teu Mac? Eu acho que não Então, vou mostrar uma coisa pra vocês hoje que ninguém fez Nós vamos colocar em confronto aqui no canal com a nossa coleção particular Tanto com o nosso Hackintosh aqui do canal O Hackintosh de base, inclusive vai ter um vídeo pra quem quiser montar o Hackintosh De uma máquina toda padrãozinha, toda simplesinha, mas que entrega um desempenho que vocês vão ver aqui hoje, tá? Depois, um Mac Pro, sim, o nosso famoso Mac Pro, o cilindro, esse aqui, ó De 2013, final de 2013, começo de 2014 Ele já tá turbinado Eu já troquei o processador, botei 12 cores, vocês vão ver na tela daqui um pouquinho Também nós vamos testar um iMac padrão, o mais simples De 2014, com todas as configurações mais básicas da Apple E também um iMac de 2017 mais turbinado Já já eu vou mostrar na telinha pra vocês os testes, todos eles contra o nosso Hackintosh Mas já quero pedir pra você ali, quero fazer uma pergunta É possível uma máquina montada, não oficial Apple, superar um computador Apple? O sistema operativo da Apple é tão bom assim, até num hardware não oficial? Gente, deixa ali nos comentários que eu quero saber a tua opinião Porque após esse vídeo eu tenho certeza que você vai ficar capuga atrás da orelha Isso se você já não mudar de opinião depois desse vídeo Então vai ali e escreve nos comentários o que você achou Então já digo pra você Como o vídeo é bem rapidinho, pra não perder nada Preste bem atenção, não pule partes Porque se você fizer isso, você vai tá perdendo informações importantes Pra você que é usuário de Mac, pra você que é usuário do Hackintosh Então, desde já, já peço a você que é inscrito no canal Vai ali, deixa aquele like maroto que ajuda muito o canal Compartilha esse vídeo com aquele amigo seu, com aquela amiga Que tem dúvidas sobre Hackintosh ou sobre o Apple E você que não é inscrito, vou pedir desde já Se você gosta desse tipo de conteúdo Toda semana a gente tá preparando conteúdo exclusivo pra você Então, bora lá testar esses gigantes? Simbora pro vídeo! Galera, aqui se você tá vendo agora, você tá vendo aqui a nossa esquerda Nós temos o nosso iMac de 21 polegadas Core 5, 8 GB de memória RAM e placa de vídeo Intel Graphics 5000, tá? Aqui em cima, o nosso Hackintosh, que ele tá usando uma build do iMac Pro, ok? Com 8 GB de memória RAM, processador Core 5 de sexta geração E estamos usando uma Radeon Polaris de 4 GB Agora nós vamos ver as duas máquinas rodando o teste juntas Pra você poder tirar o teu resultado Lembrando que o Hackintosh é uma máquina básica E esse iMac também é um dos iMacs mais básicos do mercado Isso é só pra gente comparar o hardware muito parecido, tá bom, gente? Eu vou dar play aqui primeiro no nosso Hackintosh E agora vou dar o play no nosso Mac Gente, olha só, já vou falar uma coisa pra vocês O que você tá vendo aqui de lag, eu tô usando esse software de teste Eu vou deixar aqui na descrição o nome aqui em cima pra vocês Pra vocês verem, ele pesa muito O Mac de 21, eu já sabia que ele ia dar esses lags O que você tá vendo aqui é lag dele mesmo Ele é muito lento pra passar nesse teste Porque a gente tá usando o teste na versão Extreme Na versão mais pesada que tem Eu vou mostrar aqui agora pra você Nós estamos usando o mesmo teste pras duas máquinas Mas note que o nosso Hackintosh tá rodando liso Agora eu vou dar uma acelerada no vídeo Pra você ver o resultado do teste Que o software deu pra gente, tá bom? Olha só, preste bem atenção Gente, eu não tenho nem o que falar Olha aqui esse teste, esse resultado aqui Eu vou dar um zoom aqui pra você ver Botar na tela só o quadradinho do resultado Gente, olha esse resultado aqui Olha o resultado do nosso Hackintosh Eu sei que você vai falar Olha aqui a placa de vídeo, tal, tal, um é... Ok, ok, eu não tô desmerecendo isso Mas eu queria testar pra você Um produto da Apple fechado Que vem com aquela placa de vídeo ali Eu poderia testar o Hackintosh Com a placa de vídeo off-board também Mas o meu processador não tem placa de vídeo Então eu quis fazer esse teste Mas agora nós vamos, no próximo teste Fazer mais ou menos a mesma configuração E você vai ver Agora vamos comparar o nosso Hackintosh Com o segundo iMac Você já vai ver a configuração dele? Olha só, galera, a mesma coisa Aqui na nossa esquerda Nós temos o iMac Core i7 16 GB de RAM, ok? Ele já tem um processador mais potente Que o nosso Hackintosh E também ele tem 16 GB de RAM A placa de vídeo dele É uma de 2 GB oficial da Apple também E aqui, na nossa direita Nós temos o nosso Hackintosh O mesmo que nós testamos Não trocamos nada Olha só a taxa de FPS De uma máquina pra outra Olha como é que roda redondinho Todos os dois Olha só pra você ver A impressão que dá É que o Hackintosh roda muito mais fluido Olha a parte do gráfico do barco Preste muita atenção, gente Algumas partes parece que o Hackintosh trabalha melhor Outras partes parece que o Mac trabalha melhor Olha só, não dá pra saber direito Quando pesa, pesa pros dois Olha só Gente, eu vou dar uma aceleradinha aqui Pra gente ver o resultado Gente, olha só Quero que vocês vejam esses dois resultados aqui Lembrando que aqui é um iMac Core 7 16 GB de memória RAM Ok? Oficial da Apple Com placa de vídeo dedicada E aqui nós temos o nosso Hackintosh Feito Depois eu vou explicar esse Hackintosh pra vocês Mas olha só É um Hackintoshzinho rodando a Xtreme também O software Olha o resultado que ele deu Ele tem 8 GB de memória Metade Ele tem um processador Core 5 de sexta geração E uma placa de vídeo baixa Ok? Olha o resultado desse teste FPS 18, FPS 18 Score 454 E o score do nosso iMac 381 Aí tem o mínimo FPS O mínimo FPS Bom, eu não vou estar analisando isso daí com vocês Porque isso é um comparativo Mas está aqui na tela pra você mesmo comparar E tirar as suas conclusões Agora galera Nós vamos fazer o teste Que eu acho que é o teste em brasa É um teste animal Vamos lá Por quê? Nós agora vamos testar com o Mac oficial da Apple Mac Pro de 2013 Eu já fiz o upgrade do processador dele Pra 12 cores É uma máquina animal Ela tem duas placas de vídeo Eu vou mostrar aqui agora pra vocês na telinha Cada uma de 3 GB Então são duas GPU Totalizando 6 GB, tá? Temos também um processador de 12 núcleos 12, ok? Intel, Sion De 12 núcleos Essa máquina eu uso aqui no laboratório Com 64 GB de RAM Mas Eu não quis fazer tanta covardia Eu quis testar ela com 16 Só o dobro de memória Mais processador Duas placas de vídeo Eu sei Eu sei que parece covardia Mas galera Vocês vão gostar Espera aí pra vocês verem Agora Eu vou rodar Vou mostrar aqui na telinha pra vocês Então galerinha Lembrando a vocês Que aqui nós temos um Mac Pro De 2013 Com 16 GB de RAM Temos duas placas de vídeos Fire e Pro Ok? Da AMD Com processador de 12 núcleos Intel Xeon Ok? E aqui nós temos o nosso Rockintoshzinho Básico Que você vai ver nos vídeos Que é uma máquina Pequenininha É uma máquina muito simples Mas olha os resultados Que nós estamos obtendo com ele Preste atenção ali Como roda fluido Gente eu vou acelerar aqui Pra vocês verem Pra ver o resultado Nos scores Tá? Porque ó É difícil Galera Olha só o resultado Que nós temos Aqui na nossa direita Com o Mac Pro Com duas placas de vídeo 16 GB de RAM 12 núcleos de processador Ok? Tá tudo ali pra vocês verem E olha com o nosso Rockintoshzinho Com 8 GB de memória Uma plaquinha de vídeo Bem simplesinha Tudo com SSD Tudo igual Mas olha só o resultado Que a gente teve cara A gente perdeu Nesse último teste aqui Tá? Mas por que será? Pô nós temos duas GPU Doble de memória RAM E se eu fizer o teste agora Botando 16 GB de RAM E botando uma plaquinha de vídeo Melhorzinha Nesse Rockintosh nosso Deixa eu mostrar O que eu vou fazer agora Pra vocês Gente Eu tenho aqui em mãos Uma Nitro Da Safire É uma Radeon RX 580 De 8 GB Tá? O que eu vou fazer? Vou aumentar o nosso Maczinho Pra 16 GB Pra ficar equivalente Lembrando que é um processador De sexta geração Core 5 Tá? Quatro núcleos E eu vou botar Essa GPU nele agora Dá um minutinho Que eu volto já já Gente Olha só Eu não podia deixar barato Pô Nós temos que equilibrar o jogo Até porque nós temos que ter Vários parâmetros Pra analisar Tá? O que aconteceu aqui? Olha aqui em cima Mac Pro Mesmo serial Só desencaixei a placa de vídeo Encaixei essa outra Que é totalmente compatível Ok? Coloquei mais 8 GB de RAM E olha o que nós temos ali Lembrando que nós temos um processador Quad-Core Ok? Agora vamos fazer um teste Pra ver o que acontece Entre uma máquina e outra Vamos ver se dá tanta diferença Mais memória E mais placa de vídeo Vamos ver se o Mac Consegue mesmo Espremer essa laranja E tirar mais suco Vambora? Vamos colocar os dois Aqui na tela agora Galera Mesma coisa Mac Pro 2013 Aqui com toda a configuração Que eu já expliquei E o nosso Hackintosh Aqui na direita Galera Vocês estão vendo isso Que eu estou vendo aqui Olha isso aqui Pra vocês verem Olha a diferença de FPS Cara Olha isso Vocês estão vendo Presta atenção É quase o dobro Gente Eu vou dar uma aceleradinha Aqui pra gente Direto pro resultado Tá? Galera Eu não vou Eu já vou mostrar pra vocês Eu sei que vocês estão Com o coração na mão Mas vocês não vão acreditar O que aconteceu Eu vou botar aqui agora Na tela pra vocês Mas eu quero explicar Uma coisa depois Olha só isso aqui Vocês não vão acreditar Olha isso aqui O nosso Hackintosh E olha esse daqui Galera É o dobro em tudo É quase o dobro Olha só esse score Eu vou ser bem sincero Pra você Eu não esperava Que o Mac Pro Ia perder pra ele Não vou mentir pra vocês Eu achei que o Mac Pro Ia se sobressair Claro que botando Mais memória Mais placa de vídeo A gente vê Mas aí é que tá Produtos Apple Não te permitem Alguns deles Adicionar mais memória Placa de vídeo Nem pensar É esse o problema Se você tem um Hackintosh Você viu Tirou uma placa Colocou outra ali Tchau Ganhou o dobro De desempenho Não que a primeira máquina Tenha perdido tanto Mas olha só isso aqui Olha isso aqui gente Galera Fala pra mim Esse era o resultado Que você esperava mesmo Eu vou ser bem sincero Pra você Que eu tô um pouco chocado Eu não achei Que o Mac Pro Ia perder Bom Mas depois de tudo isso A gente pode dizer Uma coisa sincera O sistema Hackintosh Não é pra pessoa Que não tem dinheiro Pra comprar um Mac Não Você tá enganado O Hackintosh É um sistema Pra pessoa Que quer mais potência No sistema operacional Apple Porque com esse teste aqui A gente conseguiu provar Gastar menos Ter muito mais potência E usar o sistema operacional Apple Isso é o sistema do Hackintosh Um hardware super potente Com sistema operacional Maravilhoso Porque o sistema operacional da Apple Ele funciona tão bem Porque ele se gruda Ele se Gente É uma simbiose Que ele tem com o hardware Você viu É automático Clicou Não é que nem o Windows Tem que saladrar e fazer Não Se é compatível com ele A máquina roda perfeito O céu é o limite Gente Eu tô trabalhando Com placa de vídeo simples Eu quis mostrar um teste pra vocês Eu não tô fazendo um teste Como o pessoal Que faz teste do Hackintosh Aqui Com placa de vídeo animal Score Eu quis mostrar pra vocês Baixo Pequenininho Você consegue montar um Hackintosh Com uma configuração boa Baixa E ter um bom resultado Pô eu não sei Bota aqui nos comentários Quanto tá custando um iMac aí No Brasil Ou um Mac Pro Desse com Você vai achar só com oito núcleos Na realidade Com doze não tem Só quem já fez o upgrade Mas bota aí pra gente Pra gente ter uma ideia Porque o Hackintosh Sabendo montar Ele vai te entregar Ele vai te dar resultado E você vai gastar pouco com isso E o teu trabalho Vai fluir muito melhor Eu quero garantir pra você Uma coisa Depois desses testes aqui Eu posso afirmar pra você Que por mais que você tenha Não tô falando Até o M1 Posso arriscar dizer pra você O M1 é muito bom Eu já tive a oportunidade De ter um em mãos Não pude fazer um vídeo Mas eu garanto Se você pegar uma placa de vídeo top Um processador compatível top Uma placa mãe top E memória top A gente consegue superar o M1 O que você acha? Vamos fazer um teste desse? Bom, isso aí é papo Pra um outro vídeo Inclusive falando em vídeos O vídeo do nosso Hackintosh Pra você que gostou Do desempenho dele Vai tá aqui pra você também Se você gostou Bota ali nos comentários E eu já aviso você Que a gente tem um monte de vídeos Aqui na playlist Ensinando a fazer Muita coisa legal Peço a você Pra dar uma xeretada ali Dá uma olhada legal Na playlist Deixa aquele like maroto E a gente se vê Nos vídeos da playlist Tchau, tchau